E fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês muita novidade, tá? É bem rápido Já vou começando com um novo web-evento, tá? Que ele chegou aqui no Vietnã É bem rápido aqui o vídeo, eu tava esperando as novidades Quase na hora de eu ir pra escola, né? E eu tô aqui, né? Mas então, esse é o novo web-evento da Raposa Mágica Que é essa skin aí muito top, né galera? Deixa a opinião de vocês E bom, é muito fácil aqui, ó, são 9 diamantes, 29 diamantes, 69 diamantes Que eu acho que é o número de giros aí que você vai girar e conseguir as recompensas, né? E aqui está a principal skin, também tem a Famas Metálica de recompensa Tem o pacote completo do Antônio com a roupa dele e tudo mais E o pacote do Wukong, né? Completo também E a última aí que é a skin da Raposa Mágica Ainda não sei como que funciona muito porque tá tudo escrito em vietnamita Então ainda não dá pra eu saber Mas dá pra ver aí como que é o evento E mais uma coisa aqui também que chegou Que foi o personagem Joseph, né? Que ele chegou aqui, é... Ele chegou aqui já, né? Mas ele não tá pra comprar nem nada Porque ele vai chegar no evento de recarga primeiro No dia 6, lembrando, tá? Mas ele já tá aqui no Free Fire E dá pra ver já a habilidade dele Se você quiser entrar lá no Free Fire e ver Mas você já sabe, né? Eu já mostrei em dois vídeos aqui A habilidade dele, que foram os dois últimos vídeos aqui Então aqui o pacote completo dele Deixa eu ver se tem como ver a roupa É, aqui ó Dá pra ver essa jaqueta aqui também Que desbloqueia o conjunto E a roupa dele completa também, tá? Então era só isso que eu queria mostrar pra vocês agora Então agora eu vou mostrar também A nova MP40, tá? A nova MP40 aí, galera Olha que top Não vou deixar nenhum som aí Porque é meio macabro aí o som Aí, ó Tem a skin do palhaço Quer dizer, tem uma... Um palhaço, né? Na MP40 Muito top essa skin Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume Mas tá muito top essa skin Deixa eu ver a opinião de vocês O que vocês acharam Dessa MP40 aí do palhaço Outra MP40 aí no Diamante Royale Ou Diamante Royale, não No Arma Royale Tá muito top, né? Agora pra vocês aí Vou mostrar as skins dos Vampiros Olha que top, galera Será que vai ser um Diamante Royale? Provavelmente sim ou não Também porque é lendário Os dois pacotes, né? E também o Diamante Royale Tem... As skins tem animação, né? Essas skins aí tem animação Lembrando aqui Então, é muito top, né, galera? Mais provavelmente Seria um Diamante Royale Lá pra outubro Porque é lá que é o Halloween, né? Outubro é Halloween E essas skins aí Tá mais pra Halloween Entendeu, galera? Então, que nem o passe de outubro, né? Tá mais pra Halloween também Então, tudo combina aí E essas skins provavelmente Chega ainda em outubro Porque em setembro Já tem skins chegando Ou pode ser depois Desses Diamante Royale, né? Do... Já ter esquecido o Crepúsculo lá, né? Então, pode ser que sim Deixa eu mostrar a masculina Vou passar aqui pra frente Pra mostrar pra vocês A masculina, né? Deixa eu ver Onde que tá A masculina Já volto Aqui está a masculina, galera Muito top também Ele também tem uma animação aí Tá voando Muito top Comenta aí Qual foi a skin que você mais gostou Gostei das duas skins Demais Eu gostei muito Dessas skins aqui Deixa aí a opinião de vocês O que vocês acharam Bom, eu não sei se vai ser em evento Diamante Royale Pode ser... Pode ser tudo, tá, galera? Passe de Elite Eu acho que não vai ser mais não, tá? Porque a gente já viu as skins Do passe de Elite Então, provavelmente, não é O passe de Elite Essas skins aí Mas sim O... É... Como fala mesmo O Diamante Royale, né? É uma boa possibilidade De ser, sim O Diamante Royale Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu falei O vídeo é bem rápido Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aí seu like Compartilha o vídeo Se você puder Se inscreve aí no canal Deixa seu like E compartil... É, já falei, né? Nossa, tô falando tudo de novo Mas agora sim Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau